Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia em homenagem ao 20 de novembro, dia da consciência negra. Nesta solenidade no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff vai anunciar ações para as comunidades quilombolas. Você acompanha aí imagens da presidenta Dilma Rousseff se dirigindo ao Salão Nobre, onde vai ser realizada a cerimônia. Ela está acompanhada de vários ministros, você vê a ministra da Cultura, Marta Suplicy, a ministra Luisa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas e a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nesta solenidade, a presidenta Dilma Rousseff vai anunciar ações para as comunidades quilombolas, como por exemplo o reconhecimento definitivo de terras, a expansão da oferta de água, além da ampliação do programa Brasil Quilombola. Segundo dados do governo, existem hoje no país 1.170.000 quilombolas. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, o Grupo Cultural Boi do Seu Teodoro apresentará o Tambor de Crioula, forma de expressão artística afro-brasileira que envolve dança, canto e percussão. Em 2007, o Tambor de Crioula foi reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro. Bom dia, esse aqui é o Tambor de Crioula do nosso saudoso Teodoro Freire, que em 2013 irá comemorar 50 anos de existência em Brasília. Vamos lá, Memeão! Eu tô chamando coreirais e coreiros a brincar tambor comigo pra meu santo padroeiro. Eu tô chamando coreirais e coreiros a brincar tambor comigo pra meu santo padroeiro. Eu tô chamando coreirais e coreiros a brincar tambor comigo pra meu santo padroeiro. Eu tô chamando coreirais e coreiros a brincar tambor comigo pra meu santo padroeiro. São Benedito vem me ajudar, São Benedito vem me ajudar. Coreira entrou na roda, botou saia pra rodar na boca do meu tambor corufa. São Benedito vem me ajudar, São Benedito vem me ajudar. Coreira entrou na roda, botou saia pra rodar na boca do meu tambor corufa. Maranhão sou eu, Maranhão sou eu! Terra de tambor bonita, Maranhão sou eu Terra de tambor bonita, Maranhão sou eu Onde é só pro meu api, Maranhão sou eu Somos coreira pra brincar, Maranhão sou eu Quem quiser ser meu amigo, Maranhão sou eu Bota tambor pra esquentar, Maranhão sou eu Tocamos a noite toda, Maranhão sou eu Vamos até o sol raiar, Maranhão sou eu Maranhão sou eu, Maranhão sou eu Terra de tambor bonita, Maranhão sou eu Boca oreira! Baia, 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 baio, baia, baia, baio Deitei para dormir e sonhei Que eu fui na festa do santo e baiei Ocorreira! Deitei para dormir e sonhei Que eu fui na festa do santo e baiei E baiei, baiei Eu fui na festa do santo e baiei São Benidinho! Baiei, baiei Eu fui na festa do santo e baiei E baiei, coreiras, baiei Eu fui na festa do santo e baiei Ocorreira! Baiei, baiei Eu fui na festa do santo e baiei Baiei, 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 baiei Eu fui na festa do santo e baiei Baiei, baiei Baiei, baiei Baiei, baiei Eu fui na festa do santo e baiei Eu fui na festa do santo e baiei Eu fui na festa do santo e baei Eu fui na festa do santo e baei E baei, crivador, baei minha matraca Eu fui na festa do santo e baei Eu fui na festa do santo e baei E baia, 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 baio Baia, 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 baio Minhas coreiras E baia, 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 baio, baia, baio E baiei, baiei, eu fui na festa do santo e baiei Baiei, baiei, eu fui na festa do santo e baiei Meu boi não sobe ladeira, meu boi não sobe ladeira Meu boi não sobe ladeira Meu boi não sobe ladeira Ou já virou, torna ou virar Carro virou, torna ou virar Já virou, ou virar Ou virou, ou virar Meu boi não sobe ladeira 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 Ou já virou, torna ou virar Carro virou, torna ou virar Ou já virou, torna ou virar Ou virou, ou virar Ou virar Na ladeira Na ladeira Na ladeira Na ladeira Na ladeira Na ladeira Eu vou levantar a bandeira Eu vou levantar a bandeira Da cultura maranhense Na capital brasileira Eu vou levantar a bandeira Eu vou levantar a bandeira Da cultura maranhense Na capital brasileira Eu vou levantar a bandeira Eu vou levantar a bandeira Da cultura maranhense Na capital brasileira Eu vou levantar a bandeira Eu vou levantar a bandeira Da cultura maranhense Na capital brasileira Ô colega, tu vem comigo Que eu vou levantar a bandeira Tu não vai me abandonar Na capital brasileira Eu vou levantar a bandeira Corupanha, corupanha, eu vou levantar bandeira Não deixa a cor esfriar na capital brasileira Eu vou levantar bandeira da cultura maranhense Na capital brasileira Eu vou levantar bandeira da cultura maranhense Na capital brasileira Sentou, sentou, sentou no meião, sentou Correiras e coreiros, vamos embora Correiras e coreiros, vamos embora Ano que vem a gente volta Com Deus e Nossa Senhora Ano que vem a gente volta Com Deus e Nossa Senhora Correiras e coreiros, vamos embora Correiras e coreiros, vamos embora Ano que vem a gente volta Com Deus e Nossa Senhora Ano que vem a gente volta Com Deus e Nossa Senhora Eu já vou, eu já vou, eu já vou embora, eu já vou, Juliana. Eu já vou, eu já vou, eu já vou embora, eu já vou. Eu já vou, Correiras, eu já vou, eu já vou embora, eu já vou. Eu já vou, eu já vou, eu já vou embora, eu já vou. Ou na vila de São Vicente o rádio fala toda hora, na vila de São Vicente o rádio fala toda hora. Por ele eu vou embora, por ele eu vou embora, por ele eu vou embora, por ele eu vou embora. Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Obrigado, obrigado. Ouviremos a seguir as palavras da ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República. Excelentíssima senhora ministra Gleici Hoffman, da Casa Civil. As excelentíssimas senhoras ministras Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social. Ministra Marta Suplicy, da Cultura. Ministro Pepe Varga, do Desenvolvimento Agrário. As representações da sociedade civil aqui conosco. Senhores deputados, senhores senadores. Demais autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores. Na admiração e na reverência à memória dos que fizeram o Quilombo dos Palmares, nos reunimos hoje para celebrar o dia de zumbi e da consciência negra, destacando a grandeza moral dessa experiência de defesa da liberdade que enriquece nosso patrimônio cultural como nação. E eu uso aqui a expressão celebrar para recuperar o sentido original da construção dessa data pelo movimento negro brasileiro, de celebração da resistência, de celebração da contribuição dos descendentes de africanos à formação econômica, social e cultural do Brasil. Este é, portanto, um momento também importante para nós, no governo federal, juntamente com instituições parceiras e organizações da sociedade civil que aqui se encontram, celebramos as conquistas recentes na direção da igualdade racial. Nos últimos dez anos, o Brasil vem experimentando um processo inusitado de desenvolvimento com a inclusão social, que, iniciado pelo ex-presidente Lula, hoje se consolida com a firme disposição da presidenta Dilma Rousseff em ampliar os investimentos, especialmente em programas sociais. Os números da inclusão são bem conhecidos, contudo, pouco se fala sobre o impacto deste processo de mobilidade social sobre a parcela negra da nossa população. Para além do que se poderia esperar dos efeitos das políticas voltadas para as populações empobrecidas, em consequência do Bolsa Família e agora do programa Brasil Sem Miséria, há também que se destacar a presença majoritária de mulheres e homens negros entre os que ascenderam aos segmentos médios da população. De fato, as mudanças verificadas nos últimos anos proporcionaram uma melhora sem precedentes nas condições de vida dos negros brasileiros. A renda média da população negra nesse período cresceu 43,9% contra 19,8% para a população branca no mesmo período. Aliado aos efeitos das políticas de cunho redistributivo, não há dúvida de que os programas de ação afirmativa são uma marca importante dessa última década. E aí eu exemplifico com o programa Universidade para Todos, o ProUni, que tem beneficiado de forma crescente estudantes de baixa renda. Do cerca de um milhão de estudantes que se beneficiaram desse programa até o final do ano passado, 47% são negros. A universalização das ações afirmativas nas instituições federais de ensino superior e técnico foi assegurada pela Lei nº 12.711, recentemente sancionada pela presidenta Dilma, a qual já se constitui num marco importantíssimo das políticas de igualdade racial no Brasil e na América Latina. Assim, será possível reforçar de modo definitivo os números da inclusão dos negros no ensino superior, que em 2010 representavam 8,7 mil estudantes beneficiados por cotas de universidades públicas e que com essa recente lei de cotas em quatro anos estima-se que a entrada anual de cotistas negros será da ordem de 50 mil estudantes. Apesar dos ganhos expressivos da população negra neste período recente, ainda precisamos avançar mais para vencer as persistentes desigualdades raciais no Brasil. Para isso, temos focado em duas iniciativas principais. Uma tem a ver com a elaboração do Programa Nacional de Ações Afirmativas em fase final de pactuação no governo com a participação de vários ministérios. O pontapé inicial nessas ações afirmativas foi dado ontem, no dia 20 de novembro, com o lançamento de um conjunto de editais pelo Ministério da Cultura, editais que envolvem ações relativas à Fundação Biblioteca Nacional, à Fundação Nacional das Artes e também à Secretaria de Audiovisual. Esses editais somados representam uma iniciativa da maior importância para que nós possamos, através do apoio com recursos públicos na ordem de quase 10 milhões, podermos propiciar uma participação igualitária das expressões artísticas e culturais negras na cena cultural brasileira. A segunda ordem de iniciativa, também extremamente importante para nós, se trata da reversão das imagens racistas que cercam a população negra nesse país. E também, nessa Semana da Consciência Negra, a Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou uma chamada pública que se chama As Mulheres Negras Contam a Sua História, exatamente no sentido de recuperar a dimensão coletiva e individual da nossa participação na construção da sociedade brasileira. A terceira ordem de iniciativa, que para nós também é fundamental, diz respeito à necessidade de avançar ainda mais na inclusão dos setores da população negra, aos quais, historicamente, foi negado o direito de participar dos benefícios do desenvolvimento. Entre estes, se incluem, de modo destacado, as comunidades quilombolas, às quais dedicamos este ato de hoje, porque estão no centro do nosso desafio de inclusão. Nós acreditamos que, quando incluirmos as comunidades quilombolas no Brasil, nós teremos ultrapassado o legado mais perverso da negação do racismo, que tem marcado e marcou a maior parte da história republicana no Brasil. Nós temos no governo federal, já desde 2004, o programa Brasil Quilombola, que engloba ações de cerca de 20 ministérios e secretarias que se articulam em torno de quatro eixos, o acesso à terra, infraestrutura e qualidade de vida, desenvolvimento local e inclusão produtiva, e direitos e cidadania. Através desse programa Brasil Quilombola, é que foram, ao longo desses oito anos, certificadas 1.834 comunidades remanescentes de quilombos. E essas comunidades, até onde nós podemos estimar as certificadas, representam cerca de 214 mil famílias, que significa 1,17 milhão de pessoas. Nesses oito anos de existência, o programa Quilombola foi responsável pela titulação de 193 comunidades, e, através dele, é que foi possível fazer com que chegassem às comunidades quilombolas os programas e os serviços no âmbito federal, estadual e municipal. Hoje, o que nós fazemos aqui é exatamente anunciar a ampliação desse programa Brasil Quilombola Quilombola pela articulação dentro dele de forma mais firme e decisiva das ações do programa Brasil Sem Miséria. Como todos vocês se lembram, por ocasião do lançamento do programa Brasil Sem Miséria, a ministra Tereza nos chamava a atenção para o fato de que dos 16 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria no Brasil, 71% são pessoas negras. Portanto, e por se localizarem principalmente no rural, a nossa ação governamental e do MDS mais especificamente em relação às comunidades quilombolas ganha uma centralidade muito grande no sentido de propiciar a erradicação da miséria dentro desse grupo que nós temos tão bem recortado no governo através de diversas ações. O que vamos anunciar aqui hoje diz respeito a vários ministérios, como eu já disse. Além da articulação que ocorre em torno do Brasil Sem Miséria, que obviamente envolve o MDS e o Ministério de Desenvolvimento Agrário, juntamente com o INCRA, nós também temos hoje a satisfação de anunciar que o Ministério da Educação homologou as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Que isso é fruto de uma antiga reivindicação de todos os grupos e setores que trabalham com essa questão, pela possibilidade de se ter em consonância com a Convenção 169 da OIT e também com a nossa legislação de desenvolvimento de povos e comunidades tradicionais, de nós termos no Brasil essas diretrizes que visam assegurar que as escolas quilombolas que atendem estudantes e as escolas que atendem estudantes oriundos dos territórios quilombolas considerem as práticas socioculturais, políticas e econômicas dessas comunidades, bem como os seus processos próprios de ensino-aprendizagem e as suas formas de produção e de conhecimento tecnológico. O detalhamento dessas principais iniciativas que temos hoje para anunciar, ele será feito posteriormente pela ministra Tereza e pelo ministro Pepe. O que eu gostaria, para finalizar, de deixar evidenciado aqui que neste Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o primeiro que festejamos aqui em Brasília com a presença da presidenta Dilma Rousseff, O que nós estamos fazendo é celebrar a nossa determinação de tornar produtivos os esforços conjuntos do governo federal como algo fundamental, tanto para a democracia brasileira, quanto para uma perspectiva de desenvolvimento que efetivamente inclua a todos e a todas. Muito obrigada. Nesse instante, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, assina e entrega as certidões de reconhecimento de comunidade quilombola, que vão beneficiar 23 comunidades situadas nos municípios de Queimada Nova, Paulistana, Simões, Isaías Coelho, Santa Cruz do Piauí, Paquetá, São João da Varjota e Oeiras, localizadas no estado do Piauí. Convidamos, então, a senhora Maria Rosalina dos Santos, da Coordenação Executiva Quilombola da Comunidade de Tapuio, localizada no semiárido do estado do Piauí, para receber as referidas certidões de reconhecimento. Ouviremos as palavras da senhora Maria Rosalina dos Santos, que falará em nome da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. Eu saldo a mesa com um axé quilombola a todas as autoridades, estendo esse axé a todo o plenário aqui presente. Sou Maria Rosalina dos Santos, sou de um quilombo, Tapuio, no Piauí, e, no momento, sou vereadora do Partido dos Trabalhadores lá no meu município. Nesse momento, a CONAC, ao fazer parte dessa mesa, agradece a oportunidade e, mais do que agradecer, é reconhecer que nós estamos avançando na nossa luta pela busca dos espaços e oportunidade. Portanto, a gente reconhece que, na política quilombola, hoje, existe alguns avanços, resultado dessa nossa luta árdua no dia a dia. E aqui posso citar até alguns dos avanços. Primeiro, é esse momento de não vir aqui como público, mas vir como parte dessa história. Isso, para nós, é um avanço. O outro avanço é hoje, além de um instrumento, de uma estrutura institucional que possa tratar da política quilombola, que nem a Fundação Cultural Palmares, também temos a CEPI, que dá esse suporte de intermediar as políticas de ação afirmativa para as comunidades quilombolas. Isso também a gente reconhece como um avanço na nossa luta. Mas também podemos trazer um outro avanço, fazendo a memória. Em 2002, nós era poucos de 700 comunidades no país. Em 2012, o governo reconhece cerca de 2 mil comunidades, mas nós, a CONAC, afirmamos que somos mais de 5 mil comunidades espalhadas por esse país inteiro. Então, isso, para nós também, é um avanço e vale aqui socializar com vocês. Dentro desses avanços, a gente entende que existem outros, o qual foi colocado aqui pela ministra Luísa, mas com certeza os demais que vão fazer uso da palavra vai trazer outras ações. Mas esse momento de hoje, de assinatura de decreto, para nós também é um avanço. Mas, por ser um avanço, vale a pena dizer também que há uma necessidade de agilizar as desintrusões dentro das comunidades, para evitar devidos conflitos. Então, para nós é importante o decreto, mas é importante trabalhar o detalhamento desse decreto para evitar esses devidos conflitos que, às vezes, existem nas comunidades. E aqui posso até trazer alguns exemplos. Há exemplos da comunidade Rio dos Macacos, de Marambaia, de Alcântara, de Brejo dos Criolas, que, no momento, nós estamos com 5 quilombolas presos, devido às intrusões que estão lá dentro das comunidades, criando o problema. Então, socializam esse sentimento para com as autoridades, para que nós possamos estar trabalhando essa política com mais agilidade. Também podemos aqui dizer, em nome da CONAC, que a nossa luta, o nosso sonho, o nosso desejo é de ter uma política de fortalecimento da comunidade quilombola. Nós sabemos que já existe. Mas, por exemplo, o INCRA possa criar mecanismo de regularização dos territórios, mas que possa também trabalhar o desenvolvimento dos territórios quilombolas já titulados, reconhecidos e decretados. E que possa ter linhas de crédito de fomento para a garantia do desenvolvimento e da permanência dos quilombolas nas suas determinadas comunidades. Então, principalmente, a maioria das comunidades, elas são localizadas na região nordeste desse país. E como é do conhecimento de todos, a região nordeste está passando por uma seca tremenda. E a migração está muito forte nas nossas comunidades. Não é isso que a gente quer. Nós queremos a permanência dos nossos quilombolas nas devidas comunidades, para não perder esse vínculo da ancestralidade. Mas, se não haver uma medida imediata, as comunidades quilombolas estão esvaziando. E a ministra falou muito bem sobre a questão do Brasil sem miséria. É um programa importantíssimo de inclusão. Mas é preciso que se dê uma prioridade às comunidades quilombolas, principalmente as do nordeste. Não dizendo que o Brasil sem miséria é apenas para amenizar a fome. Mas é para trabalhar todo um contexto social. Mas, se não haver um olhar de incluir a maioria dos quilombolas que estão lá nas devidas comunidades, o Brasil sem miséria pode passar e a miséria continuar. Então, é preciso que dê essa prioridade para com as comunidades quilombolas. Também dizer que a nossa luta, o eixo principal, é a terra. Tirar a terra de nós é tirar a alma da gente. Então, devido ao nosso eixo principal ser a terra, a nossa maior reivindicação no momento é a titulação dessas terras quilombolas. E posso dizer por quê. Porque a maioria dos programas sociais, dessas políticas existentes hoje para quilombo, existe um entrave na hora da implementação que alguns setores exigem o título da terra. Aí, quando a comunidade não tem o título da terra, acaba ficando de fora da política, da política pública. Então, para nós, senhora presidenta, é um prazer estar aqui nesse momento com a senhora e dizer devolver a terra regularizada para a comunidade quilombola é devolver a vida, a dignidade e a cidadania. Por fim, é dizer, não dá para essa política andar no passo lento como está. precisa de uma certa agilidade. Se falta o quadro técnico nas estruturas de trabalhar, a regularização fronteira, vamos buscar ampliação desse quadro. Se existe recurso, pleitei o recurso, mas é preciso num passo mais rápido a gente devolver aquilo que é de dignidade para o povo quilombola desse país. Por fim, trazer um recado do Nordeste, senhora presidenta e as demais autoridades. O Nordeste pede providências, porque os programas sociais existem, mas a burocracia está presente e muitas vezes a burocracia impede que o programa social chegue até a comunidade. Existem as influências da politicagem também. Mas se quebrarmos a burocracia do sistema, a gente consegue também quebrar um pouco essa politicagem que usa os programas sociais para manterem no poder. Então, para todos nós, povo negro, quilombolas, em nome da CONAC, a gente agradece mais uma vez essa oportunidade de termos, de ficar ao lado da presidência da República, socializando a nossa demanda, reivindicando os nossos direitos e dizer que a CONAC está junto para construir a política quilombola. Muito obrigada. Ouviremos agora as palavras da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Bom dia a todos. Presidenta Dilma Rousseff, ministra Gleisi Hoffmann, ministra Luisa Bairros, aqui coordenando as ações tanto do Brasil quilombola quanto as ações afirmativas, ministra Marta Suplicy, ministra Pepe Vargas, nossos parceiros nas medidas que nós anunciamos hoje. Queria cumprimentar também a Maria Rosalina, aqui representando a coordenação executiva quilombola da comunidade Itapuio e demais representações. Josefa Maria da comunidade quilombola de Serra da Guia, colegas ministros, nossos parceiros, senhores parlamentares, comunidades quilombolas, Movimento Negro, comunidades de matriz africana, mulheres negras aqui representadas, conselheiros do conselho, dos demais conselhos, corpo diplomático, senhoras e senhores, é uma honra e um orgulho muito grande estar aqui fazendo parte desse ato, que é um ato que, ao mesmo tempo, reafirma a continuidade do Brasil quilombola construído dentro do mandato do presidente Lula e sendo reforçado ao longo do mandato da presidenta Dilma e com as ações que anunciamos hoje e também um ato que representa a ampliação do Brasil sem miséria dentro das ações voltadas para comunidades quilombolas. Nós, hoje, reafirmamos também o compromisso de ter um desenvolvimento que é um desenvolvimento marcado pela inclusão, como a presidenta Dilma reforça permanentemente, nós queremos ter um Brasil que é um Brasil para os 194 milhões de brasileiros, queremos ter um Brasil que valorize o que é a nossa maior riqueza, que é a nossa diversidade, a alegria do nosso povo e que conte com os 194 milhões de brasileiros para continuar crescendo e se desenvolvendo. A população negra representa a maioria da população brasileira, mais de 50%, mas entre os extremamente pobres representa quase 72%. Portanto, as ações voltadas à população extremamente pobre, à população pobre no Brasil, tem sim que ser voltada fundamentalmente para a inclusão da população negra. Nós temos feito um esforço muito grande dentro do Brasil sem miséria, mas isso já vinha sendo feito. As ações do Ministério de Desenvolvimento Social são voltadas majoritariamente para o atendimento da população negra. Se pegarmos os números que já temos hoje, não para quilombolas, para a população negra, nós, acho que é um orgulho para todos nós, presidente, poder dizer isso, que da população que recebe o Bolsa Família, das pessoas que recebem o Bolsa Família no Brasil, 74% são negros, da população que recebe hoje o Brasil carinhoso. Nós temos 82% são negros, portanto, isso, de um lado, revela que nós temos conseguido chegar na população que mais precisa, revela que nós temos garantido uma boa focalização das nossas ações, mas também é revelador de uma triste realidade que são os indicadores da extrema pobreza que afeta e atinge principalmente a população negra no Brasil. Se formos olhar o conjunto das ações do Brasil sem miséria, elas têm conseguido chegar na população negra, vejo aqui o secretário Paim, nós temos na ação do Pronatec do Brasil sem miséria que é construído junto com o Ministério da Educação, a grande maioria, praticamente dois terços são mulheres e são negros, portanto, nós temos conseguido chegar com o Brasil sem miséria exatamente na população que mais precisa, mas temos que continuar trabalhando, ainda temos muito a fazer e com relação à população quilombola, damos hoje mais alguns passos que são passos importantes e fundamentais. Em primeiro lugar, eu destaco o esforço que nós estamos fazendo com relação à alteração do próprio Cadastro Único das Políticas Sociais do Governo Federal, a nova versão do Cadastro Único que é a versão 7, ela abriu todo um campo específico para reconhecer e identificar populações tradicionais, em especial comunidades quilombolas, porque a grande maioria dos quilombolas hoje já recebe Bolsa Família, mas nós não sabemos que são quilombolas, então nós temos identificado uma pequena parcela da população quilombola recebendo Bolsa Família, ainda temos que fazer uma busca ativa e localizar aqueles que não recebem Bolsa Família, mas queremos também identificar aqueles que já recebem Bolsa Família, estão no Cadastro Único, mas não são conhecidos como quilombolas, para quê? Para dar visibilidade, para melhorar o planejamento das nossas ações, para organizar as nossas ações de forma mais específica para atender as comunidades quilombolas. E com isso nós estamos alterando a versão 7, estamos tomando uma nova medida que é uma ampla mobilização para que a gente possa, num mutirão, identificar essas comunidades. O governo da presidenta Dilma está apoiando os nossos parceiros, que são governos estaduais e governos municipais, para que a gente possa contratar equipes temporárias, treinar essas equipes, alugar veículos para chegar nessas comunidades, combustível, portanto, um conjunto de apoios para poder localizar essa comunidade, marcar a população quilombola no Cadastro e, com isso, levar o conjunto dos direitos que essas populações têm, inclusive alguns direitos específicos que só com essa marcação podem ser alcançados, como é o caso da tarifa social de energia elétrica, que para baixo consumo, inclusive é isento para a população quilombola, mas se ela não tiver identificada, esse benefício não é concedido, o Luz para Todos, a prioridade na construção de cisternas e um conjunto de outras ações. Então, estamos iniciando uma ampla mobilização nacional para identificar essas comunidades e construir políticas que possam ser específicas e diferenciadas para as comunidades rurais. Nesse sentido, nós estamos também abrindo uma cesta de ações estruturantes para comunidades rurais em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que envolve o lançamento de chamadas de assistência técnica para 9 mil famílias rurais, algumas das chamadas já estão em curso, à medida que a gente leva assistência técnica específica para comunidades quilombolas, ou seja, nós estamos contratando, presidente, assistência técnica voltada para essas comunidades, para levar não só conhecimento, mas direitos e informações que são informações adequadas para esses territórios e com isso desencadeamos um conjunto de outras ações. Fomento, que são 2.400 reais a fundo perdido para as famílias que necessitem, junto com assistência técnica, junto com a construção do acesso ao programa de aquisição de alimentos e junto com as cisternas para as comunidades rurais no Nordeste que precisam também não só de água para beber, mas de água para produção. Então, essa cesta de ações que é desencadeada com as chamadas de assistência técnica e com a cooperação que nós assinamos hoje, ela vai construir uma estratégia que é uma estratégia não só de fortalecimento dessas famílias rurais, mas uma estratégia de aumento de produção e, portanto, melhoria não só das condições de vida, mas de condição de renda para essas comunidades. E a quarta questão importante que nós também damos início a partir de hoje é a identificação dentro do programa de aquisição de alimentos de uma modalidade específica onde nós vamos estar apoiando os governos estaduais e governos municipais, nossos parceiros no programa de aquisição de alimentos, para fortalecer e priorizar as comunidades quilombolas dentro das ações do programa de aquisição de alimentos, portanto, completando aí um conjunto de políticas públicas de inclusão produtiva para a área rural. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui construindo essa parceria, as ações voltadas para comunidades quilombolas, em especial, elas só conseguirão ter sucesso efetivo à medida que elas sejam construídas em parceria com os vários ministérios, e eu acho que hoje nós damos mais um passo nesse sentido. Muito obrigada. Nesse momento serão assinados os seguintes instrumentos. Acordo de cooperação técnica para execução e monitoramento da chamada de assistência técnica e extensão rural às famílias quilombolas no âmbito do Plano Brasil sem miséria instituído pelo Decreto nº 7.492 de 2 de junho de 2011. Convidamos para assinar o referido acordo os ministros do Desenvolvimento Agrário Pepe Vargas, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campelo, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Luísa Bairros e o presidente da Fundação Cultural Palmares Eloy Ferreira de Araújo. Obrigado. 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 Acordo de cooperação técnica que entre si celebram a União por intermédio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, CEPIR, e o Estado da Paraíba para a gestão do Plano Estadual Quilombola. Convidamos a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, e o vice-governador do Estado da Paraíba, Rômulo Gouveia, a procederem à assinatura do acordo. Você acompanha a cerimônia em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Na ocasião, estão sendo anunciadas várias ações para beneficiar as comunidades quilombolas. A ministra-chefe da Secretaria recebe das mãos do vice-governador o plano de ações integradas do programa Brasil Quilombola Estado da Paraíba. Portaria Interministerial para associar e promover a articulação entre o selo Quilombos do Brasil, instituído pela Portaria CEPIR-PR, número 22, de 14 de abril de 2010, e o selo de identificação da participação da agricultura familiar, CIPAF, instituído pela Portaria MDA, número 7, de 13 de janeiro de 2010. Convidamos a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, a procederem à assinatura da Portaria. As ações anunciadas para beneficiar os quilombolas fazem parte de uma parceria entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o Ministério da Cultura por meio da Fundação Palmares. O Desenvolvimento Agrário e a Fundação Cultural Palmares, visando a ampliação do acesso das comunidades quilombolas às políticas públicas da agricultura familiar. Convidamos o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e o senhor Eloy Ferreira de Araújo, presidente da Fundação Cultural Palmares, a procederem à assinatura do referido acordo. Nós aproveitamos a oportunidade para anunciar que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, homologou o parecer número 16 de 2012 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que cria as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. O objetivo é assegurar que as escolas quilombolas e as escolas que atendam estudantes oriundos dos territórios quilombolas considerem as práticas socioculturais, políticas e econômicas dessas comunidades, bem como seus processos próprios de ensino-aprendizagem e as suas formas de produção de conhecimento. Convidamos neste instante o senhor Carlos Guedes, presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a proceder à assinatura dos títulos de domínio de reconhecimento definitivo do território quilombola em favor das comunidades de Mocambo e Lagoa dos Campinhos localizadas no estado de Sergipe. Em nome das comunidades sergipanas de Lagoa dos Campinhos e Mocambo, o senhor Apolinário Acácio dos Santos receberá das mãos do presidente do INCRA, senhor Carlos Guedes, os títulos de domínio dos territórios quilombolas assinados. Obrigado. Senhoras e senhores, neste instante ouviremos as palavras da senhora Josefa Maria da Silva Santos, carinhosamente, conhecida como Zefa da Guia, da comunidade quilombola de Serra da Guia, localizada no estado de Sergipe. Bom dia, eu estou muito feliz agradecendo aqui o convite da nossa presidente Dilma, porque ela é uma pessoa que reconhece o motivo da da presidente Dilma, estou agradecendo esse convite de vir hoje aqui no palácio, que a gente não esperava estar aqui conosco, mas Deus encalocou no momento, agradecendo a ela por essa assinatura que vai construir ao decreto da Serra da Guia, município Poço Redondo, Sergipe, agradeço a comunidade, todos os nossos irmãos, amigos e companheiros, e agradecendo aos ministros, e agradecendo a todos a UINCRA e a CEPI e também as nossas gerências, que todos vamos caminhar unidos e juntos numa corrente, porque a presidente Dilma, ela é uma pessoa muito importante e é uma pessoa que cuida muito do motivo das pessoas mais fracos, ela sente feliz daquelas pessoas pobres, chegar na mesa, aquele momento que todos ficam satisfeitos, mas precisa também de uma norma, de os ministros, os senadores e todos os amigos, ajudar nessa forma, numa corrente forte, para ela ter mais força e coragem e conseguir as coisas mais importantes para nós, que moram nas comunidades, que estamos lá no sertão, muito sofrido sem água, sem as terras, é importante, Dilma, esse projeto que vai assinar esse decreto para nós da Serra da Guia, junto com o INCRA, junto com a CEPI, junto com todos ao órgão, que nós, não posso dizer tudo que eu esqueço, mas eu sou uma pessoa que trabalho em forma de ajudar aqueles precisados, necessitados. Sou parteira há 58 anos, sou bezedeira, e ajudo muito as comunidades, eu acho, Deus é que sabe a nossa ajuda, mas eu peço, Dilma, como presidente, agradecendo, como estou aqui em Recife, pedir uma oportunidade de me encontrá-me com Lula, pedir a ele terra, água, pedir a ele que podia ajudar no momento, como eu sou parteira, não sei ler nem escrever, mas trabalho no sentido de ajudar todos, nem oração, nem pedido, nem movimento, e acrescentando todos aqueles que trabalham unidos, no sertão, sofrido, com aquela movimentação, me encontrei com o governador lá em Recife, foi muito importante a nossa conversa e o nosso momento, por isso, Dilma, está de parabéns, ajudar os mais fracos, tendo aquele motivo de acreditar em nós que vivemos lá com esse cartão, com todos os significados do momento que chega na mesa do pobre, daquele mais sofrido e daquele mais precisado, mas estou pedindo, presidente, outro apelo, que eu queria uma lei, uma justificação de um crédito para os quilombolas que não estão tendo, estão tendo para os assentados a reforma agrária, mas não estão tendo ainda no banco para os quilombolas que sofrem, que não tem ainda como nós se acessar no banco e ter um limite mais especial e ter um momento mais delicado para poder nós trabalhar, que nós queremos trabalhar, queremos lutar e queremos resgatar esse momento dos quilombolas que estão lá na Serra da Guia, Sergipe, Poço Redondo, estamos lá para definir esse momento, esse decreto que a senhora vai assinar hoje com o INCRA, com todos o Palmare e todos a CEPI. Muito obrigado e um abraço e tudo de bom para aqueles que trabalham unidos na paz. Muito obrigado mesmo. e um abraço. Ouviremos neste instante as palavras do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Senhora Presidenta, apresado das colegas ministras aqui presentes, Ministra Luísa Bairros, Gleice Hoffman, Marta Suplicy, Tereza Campelo, ao saudá-las, saúdo também todos os demais ministros e ministras aqui presentes. Uma saudação especial à dona Maria Rosalina dos Santos e à dona Maria Josefa da Silva, que representam aqui as nossas comunidades quilombolas. Ao saudá-las, eu saúdo todos os nossos representantes de comunidades quilombolas aqui presentes. Deputados, deputadas, senadores, senadoras, a imprensa aqui presente, enfim, todos os senhores e senhoras aqui presentes. É com muita satisfação que nós estamos aqui comemorando alguns avanços, como tanto a Maria Rosalina falou, como a dona Josefa falou. Comemorando avanços, mas também ouvindo a representação da sociedade, nos pedindo mais agilidade, mais qualidade. E eu acho que isso é importante. São atos como esses que nos fazem constatar que tivemos avanços importantes nos últimos anos, mas que precisamos cada vez mais qualificar as políticas públicas para que mais e mais brasileiros e brasileiras tenham acesso a esse conjunto de políticas públicas. O Plano Brasil-Colombola, que é coordenado pela CEPIR, a equipe da nossa ministra Luísa, tem várias ações. As ações que estão sob, digamos assim, responsabilidade do nosso ministério, são as ações de acesso à terra e inclusão produtiva. E fazemos isso através do INCRA e numa grande parceria também com o Ministério do Desenvolvimento Social, no que diz respeito ao Brasil sem miséria. Nós tivemos alguns atos hoje aqui que revelam um pouco desse trabalho. Em primeiro lugar, nós aqui estamos assumindo um compromisso com esse acordo de cooperação com a Fundação Palmares de nós ampliarmos o acesso dos quilombolas à declaração de aptidão do Pronaf, à declaração de aptidão. Isso é fundamental, inclusive por uma questão que a dona Josefa levantou aqui, que é a possibilidade de ter acesso, por exemplo, a crédito, mas acesso ao conjunto das políticas públicas. Eu posso dizer com toda tranquilidade que, no ano que vem, quando nós estivermos comemorando mais um dia da consciência negra, Eloy, nós, com certeza, teremos um número maior de quilombolas com DAP do que temos hoje. Tenho certeza que, com a operacionalidade e com o cuidado que nós tivemos nos últimos dias para garantir isso, o ano que vem nós vamos estar festejando aqui um número muito maior de quilombolas com acesso à DAP. Segunda questão importante é a política de assistência técnica e extensão rural, que a ministra Tereza já fez referência. O que nós queremos com a política de assistência técnica e extensão rural? Primeiro, queremos, progressivamente, que ela seja acessível a todos que precisam de assistência técnica. É importante a gente dizer que isso ainda não acontece, mas é também importante dizer que a política de assistência técnica pública foi retomada no nosso país. A partir de 2003, é importante a gente relembrar que os anos 90 foram os anos em que acabou a política de assistência técnica pública no Brasil com a extinção da empresa brasileira de assistência técnica. De 2003 para cá, avançamos muito, precisamos avançar mais. E queremos, com essa política de assistência técnica e extensão rural, que as nossas comunidades quilombolas possam ter acesso a mais conhecimento para a sua produção, seja quem produz agricultura, seja quem trabalha com extrativismo, seja com pesca artesanal, que possam aumentar a sua produtividade, que possam aumentar a sua renda e possam acessar as políticas públicas. Nós temos políticas públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, só para citar duas políticas públicas, que é fundamental que essa política de assistência técnica e extensão rural qualifique os nossos empreendimentos, dos nossos quilombolas, para que eles possam acessar essas políticas públicas, ampliando a sua renda. E com isso também, num círculo crescente, a gente possa fazer com que os quilombolas acessem o nosso Pronaf, o nosso crédito rural, para que haja, de fato, uma inclusão produtiva, um aumento da renda e uma melhor qualidade de vida. Isso é muito importante. Outra questão importante é que nós estamos aqui assumindo, nesse acordo com a CEPIR, para o fornecimento do selo Quilombos do Brasil. Nós vamos fazer a expedição do selo Quilombos do Brasil junto do selo de identificação e da participação da agricultura familiar. Então, os produtores quilombolas, que produzem produtos nas comunidades remanescentes de Quilombos, vão poder solicitar o selo Quilombos do Brasil, que é um selo de identificação, que será expedido junto com o selo de identificação da participação da agricultura familiar, o CIPARF. Façam a experiência de irem no supermercado ou em uma loja qualquer e vejam que muitos produtos têm o selo do CIPARF. Passaremos a ter também agora o selo Quilombos do Brasil nesse trabalho que estaremos realizando conjuntamente. Uma outra questão extremamente importante é o acesso à terra, que foi feito referência aqui. Para qualificar as ações de acesso à terra, nós estamos fazendo uma parceria com a CEPIR. A CEPIR está fazendo destaque orçamentário. Muito obrigado, Luísa, por esse destaque orçamentário. O destaque orçamentário é o INCRA. Esse destaque orçamentário vai permitir que o INCRA aumente a sua capacidade operacional para qualificar ainda mais as suas ações no sentido das políticas de acesso à terra às comunidades quilombolas. Então, é esta agilidade que está sendo cobrada aqui. Nós estamos procurando dar respostas através de ações concretas como essa. Precisamos, sim, agilizar os procedimentos, mas também precisamos, empresário Guedes, qualificar os processos dos relatórios de identificação e demarcação das terras. Muitas vezes, esses processos demoram mais tempo do que deveriam, porque nos processos não se identificam claramente interesses sociais que conflitam, e esses interesses sociais muitas vezes atrasam o procedimento definitivo. Então, também qualificar o trabalho dos relatórios técnicos de identificação e demarcação é fundamental para nós podermos agilizar esses procedimentos. Então, nós estamos aqui hoje reafirmando esses compromissos para nós avançarmos na política do Brasil quilombola. Eu queria encerrar dizendo o seguinte. Nós temos regiões do Brasil onde, às vésperas do fim da escravidão, o Estado brasileiro, ainda no tempo do Império, fez uma política de acesso à terra para populações que vieram, inclusive, de outros continentes, como o continente europeu. No sul do Brasil, em algumas regiões do Sudeste, houve um processo de imigração onde os imigrantes receberam terra. E o Estado brasileiro, já seja ao fim do Império, seja no início da República, além do acesso à terra, também fez investimentos importantes na infraestrutura, com estradas, escolas, ferrovias. E essas comunidades hoje, que são comunidades com pequenas propriedades rurais, são comunidades prósperas, são comunidades que se desenvolveram, em geral, que têm IDH alto. Lamentavelmente, na mesma época, o Estado brasileiro não deu terra para os negros que já estavam libertos ou para os que, logo a seguir, obtiveram a sua libertação. O Estado brasileiro não fez isso naquela época. Foi preciso a constituinte de 88 inscrever um artigo para que começasse a haver o reconhecimento dessa questão. E foi preciso, em 2003, um decreto regulamentar isso para que, nos últimos anos, a gente pudesse ter dado alguns avanços que são reconhecidos aqui, mas que todos nós queremos que esses avanços ocorram cada vez mais. Então, se o Estado brasileiro, ao longo da sua história, negou esses direitos do acesso à terra e às políticas públicas a esta população brasileira, nós, nos últimos anos, estamos avançando e, com os atos de hoje, queremos sinalizar aqui que vamos avançar mais. Nós queremos comunidades prósperas, que estejam inseridas dentro de territórios que também sejam prósperos para as pessoas poderem construir a sua felicidade. Então, parabéns às comunidades que lutam pelos seus direitos e fazem com que o governo também tenha que trabalhar mais. É o que a presidenta nos cobra diuturnamente. Mais qualidade do nosso trabalho, mais agilidade para atender bem a população. O que vocês nos cobram é o que a presidenta nos cobra. Obrigado. Agora, a presidenta da República assina decretos de declaração de interesse social para fins de desapropriação de territórios em favor das seguintes comunidades quiolombolas. no estado da Bahia, Sambaíba e Mata do Sapé, no município de Macaúbas e Tanque Novo, Olho d'Água de Basílio e Comunidade de Agreste, no município de Seabra, no estado do Rio Grande do Sul, Rincão dos Caixões, no município de Jacuizinho e Manuel Barbosa, no município de Gravataí. No estado do Rio Grande do Norte, Boa Vista dos Negros, no município de Parelhas. No estado do Espírito Santo, São Pedro, no município de Ibirassu. No estado de Sergipe, Serra da Guia, no município de Poço Redondo, e no estado de Goiás, Bacupari, no município de Poço e Família Magalhães, no município de Nova Roma. Com a palavra, senhora presidenta da República. Queria cumprimentar aqui as senhoras e os senhores ministros de Estado. Iniciando, cumprimentando a nossa ministra da Secretaria de Combate à Desigualdade Racial. eu gostaria de chamar de secretaria de Afirmação da população afrodescendente do nosso país. A nossa ministra, a nossa ministra, Luísa Bairros. Cumprimentar também a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman. A ministra da Cultura, Marta Suplicy. A ministra Tereza Campello, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Queria cumprimentar todos os ministros, cumprimentando esses ministros aqui presentes. Cumprimentar as senhoras e senhores chefes de missões diplomáticas acreditados junto ao meu governo. Queria cumprimentar o senhor Rômulo Gouveia, vice-governador da Paraíba. Os senadores, Ana Rita e Eduardo Suplicy. Os deputados e as deputadas federais. Queria cumprimentar aqui a nossa deputada Benedita da Silva. O nosso deputado Bongas. A nossa deputada Janete Pietà. O nosso deputado Jorge Silva. Luciana Santos. Lucy Schwainack. Luiz Alberto. E deputado Marcon. Cumprimentar o presidente da Fundação Cultural Palmares, Eloy Ferreira de Araújo. Maria Rosalina dos Santos, da Coordenação Executiva Culombola, da Comunidade de Itapuio, localizada no semiárido Estado do Piauí. Queria cumprimentar a Josefa Maria da Silvia Santos, nossa querida Zefa da Guia, da Comunidade Culombola, da Serra da Guia, do Estado de Sergipe. Por intermédio de quem? Eu cumprimento todas as comunidades culombolas do Brasil. Queria cumprimentar Carlos Guedes, presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. da Comunidade de Mocambo, do Estado de Sergipe, o senhor Apolinário Acácio dos Santos. O senhor Guarapiranga Freire Filho, do saudoso seu Teodoro, em nome de quem? Cumprimento todos os membros do grupo de tambor do seu Teodoro. Senhoras e senhores jornalistas, senhores fotógrafos e senhores cinegrafistas. Nós celebramos ontem o Dia Nacional da Consciência Negra, data escolhida para homenagear o grande herói brasileiro, Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares entrou para a história, para a nossa história, como símbolo de resistência e da luta contra a escravidão. Luta protagonizada pelos quilômetros. E, para nós, é muito importante afirmar essa condição de Zumbi dos Palmares, porque a história do passado muitas vezes foi escrita escondendo a luta das populações negras contra a escravidão. Afirmar, portanto, Zumbi dos Palmares significa também um resgate da história das populações negras contra a sua opressão, submissão e escravidão. Cada um de vocês, quilombolas de hoje e descendentes desses guerreiros do passado, trava hoje as batalhas do presente, pelo reconhecimento e também pela igualdade de oportunidades. As comunidades quilombolas ficaram esquecidas, sem dúvida, por muito tempo no nosso país. somente em 2004, no governo do presidente Lula, foi criada uma política específica para os quilombolas, assumindo como tarefa de Estado assegurar direitos à terra, ao trabalho, à educação, à saúde, a todos esses cidadãos, por tantas décadas excluídos. Na verdade, a essa política específica para os quilombolas está associada uma política global do país, desde a época do presidente Lula, e agora nós estamos cada vez mais ampliando e reforçando essa política, que é uma política de combate à desigualdade no nosso país. A desigualdade no nosso país, ela tem gênero, ela é dominantemente feminina. A desigualdade no nosso país, ela tem raça, ela tem a face negra, a desigualdade no nosso país, ela também tem idade. A desigualdade é preferencialmente uma coisa que afeta duramente as crianças. Não que também não afete os homens, que não afete também a população de origem europeia. Fazer política social em nosso país significa atender a população que foi tradicionalmente afastada dos ganhos e das riquezas. Nós temos de combinar essa política ampla social, como é o caso do Bolsa Família, do Brasil Sem Miséria, com políticas voltadas para ações afirmativas de raça e de gênero. As políticas quilombolas, elas fazem parte das ações afirmativas, mas se completam com a política social que nós desenvolvemos no nosso país. Por isso, no caso, por exemplo, do Brasil Carinhoso, nós olhamos com muito cuidado, porque o Brasil Carinhoso é uma complementação do Bolsa Família. O que ele faz? Ele dá, esse programa dá R$ 70,00 para aquelas famílias que têm criança, para todos os membros, que têm criança de 0 a 6 anos. Porque criança não protesta, criança tem de brincar. Quem tem de protestar e quem tem de segurar as condições das crianças são os adultos. Por isso, em cada família que tem criança de 0 a 6 anos, cada adulto tem de receber, no mínimo, R$ 70,00. Esse fato é para criança. E quem são essas crianças? E quem são essas famílias? A ministra Tereza disse aqui que 84% são integradas por negros, são famílias de origem negra. Então, o Brasil Carinhoso, ele pega qualquer família, mas nós olhamos e sabemos que ele pega crianças negras, de famílias negras e sabemos que dominantemente, dominantemente no Nordeste e no Norte do país. Por isso que esse programa é um programa que tem de estar ancorado numa questão maior e combinado com outras políticas como essa é o caso do que nós estamos lançando aqui para os quilombolas. Por que nós estamos fazendo uma política específica para os quilombolas? Porque para combater a desigualdade no nosso país, a desigualdade que, como nós dissemos, tem gênero, raça e idade, nós precisamos de políticas específicas também. Os quilombolas, além disso, não são apenas uma parte da sociedade, eles fazem, eles representam um momento de luta da população negra no nosso país contra a escravidão. E também, por isso, tem uma importância simbólica, simbólica, simbólica não no sentido que não tem raiz na realidade, simbólica porque tem raiz na realidade, porque diz respeito a uma terrível realidade que um país tem sempre de voltar a ela, que é a realidade terrível da escravidão. A realidade terrível da escravidão, que distorceu vários valores de nosso país, como, por exemplo, como, por exemplo, não valorizar o trabalho manual, não valorizar o trabalho. Uma realidade terrível do nosso país, que foi transformar uma parte dele em uma parte sem direito, que contaminou todos os outros pobres. Então, simbólico no sentido que é aquela parte que nós temos de lembrar para poder acabar com todas as consequências dela. Um país que teve há pouco mais de 100 anos de escravidão não pode deixar de lembrá-la, porque lembrá-la é condição para que nós a superemos em todas as dimensões e consequências. Por isso, nós hoje estamos aqui falando sobre quilombolas. Com ações concretas, nós vamos construindo as condições para reverter a vulnerabilidade econômica, social, cultural, a forte exclusão, que marcam a história do nosso país, em especial das comunidades quilombolas espalhadas por 24 estados brasileiros. As medidas que os ministros anunciaram hoje fazem parte dessas ações afirmativas. A regularização fundiária, nós sabemos que é a base para essa mudança. A certeza que a terra lhes pertence, porque a terra também lhes dá identidade e, portanto, a certeza de que ela está garantida é o primeiro passo para promover a cidadania. Todas as comunidades aqui sabem, mas isso fica claro nas palavras da dona Zefa, dona Zefa da guia, dona Zefa do caminho, dona Zefa. Mas a regularização, eu vou dizer para vocês, ela não é suficiente. Nós não podemos permitir que nas comunidades quilombolas estejam as populações mais desvulneráveis do nosso país. É por isso que, além da regularização, nós queremos que lá chegue o crédito, a assistência técnica, a energia, a água, os canais de comercialização e o luz para todos, quando o luz para todos nos chegou. A ministra Tereza Campelo falou para vocês que a gente quer identificar, a gente quer identificar as populações para fazer que as coisas cheguem a essas populações. Porque, muitas vezes, o mais terrível no governo é saber que tem o programa e que o programa não chegou à população, que precisa daquele programa. E aí, a questão da declaração de aptidão do PRONAF. O que é isso? Saber quem precisa é saber quem é que vai ter o papel para chegar no banco e ter direito ao crédito do PRONAF, que nós sabemos que é essencial para as populações melhorarem a sua renda. Saber quem é que tem direito e saber quem é que lombola permite que a CONAB compre os produtos que eles produzirem e coloque, por exemplo, na merenda das crianças, no desejum das crianças nas escolas, que as crianças vão lá e possam usufruir dos produtos produzidos pelas comunidades quilombolas. Por isso, nós queremos facilitar a assistência técnica, nós queremos fazer com que as populações dessas comunidades rurais quilombolas saiam da subsistência e tenham acesso à renda. Por isso, assistência técnica, crédito e programa de aquisição de alimentos é importante para essas comunidades avançarem e terem mais recursos. Meus amigos e minhas amigas quilombolas, ao fortalecer essas iniciativas e outras já existentes, criando novas ações, nós estamos resgatando essa história de luta das populações quilombolas, nesses 512 anos de construção do Brasil como nação e como sociedade democrática. Estamos também reparando injustiças históricas e nós, cada um de nós, da Presidente da República a todo cidadão brasileiro e brasileira, nós temos de saber a importância das nossas raízes nacionais. E nós não podemos nunca pensar o Brasil como nação sem pensar a contribuição dos afrodescendentes e as raízes que um continente, o continente africano, deitaram aqui no Brasil. Eu vou contar um episódio para vocês que eu estava relatando para a secretária, a ministra. Luísa, é o seguinte, eu fui recentemente em Cádiz, na Espanha, na reunião chamada Ibero-Americana. A reunião Ibero-Americana entre os países da América Latina e os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Nós, brasileiros, numa reunião dessas, temos sempre de dizer que a nossa nação não se sente representada sem uma menção aos afrodescendentes e sem a participação também dos países africanos. Por quê? Porque nós temos de honrar as nossas origens. Honrar as nossas origens significa, necessariamente, num país que, quando o censo populacional chega, mais de 50% das pessoas se dizem negras, é algo muito importante. Porque a gente pode pensar o seguinte, mais de 50% se disse negra, 50,5, é isso, 7? 50,7. Agora, de origem negra mesmo, é mais gente que não disse, que falou que era pardo, que falou que era mais ou menos assim ou assado. Na verdade, nós temos uma população dominantemente negra em nosso país, ou dominantemente, entre todas as nossas misturas, uma grande presença da nossa origem africana. Por isso, é importante que nós tenhamos cada vez mais a afirmação disso, não só como uma reivindicação, mas também como uma manifestação de orgulho. Porque se nós não tivéssemos essa mistura, nós não seríamos o povo interessante e alegre que nós somos. Finalmente, eu quero dizer para vocês que vocês tiveram e devem se orgulhar de um passado de luta, que é o nosso passado de lutas. Então, se nós temos esse passado de luta, nosso presente também exige batalhas cotidianas. Obviamente, nós nunca devemos estar satisfeitos, nós devemos querer mais. Eu acredito que uma das grandes conquistas feitas pela sociedade brasileira em termos de uma real complementação das políticas afirmativas é a política de cotas da universidade pública. do ponto de vista da construção desse país mais igual e menos discriminatório para quilombolas ou para a população negra em geral, esta é uma das grandes conquistas de nosso país. Por isso, eu quero dizer que, com tudo isso, nós estamos dando passos para fortalecer um Brasil onde nossas crianças possam crescer com valores sólidos de respeito à diversidade, de orgulho da sua história e da sua cor, e onde as oportunidades sejam iguais para todos. ou seja, as oportunidades, não pode olhar o gênero, a raça, a origem da família, nem tampouco o sobrenome. Eu queria dar a todos vocês um muito obrigada e um forte abraço. Está encerrada esta cerimônia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí